Olá meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Estava um pouco sumido, acho que já tem uns 10 dias que eu não gravo vídeo, mas é devido a correria com o trabalho, esse final de semana também estive um pouco gripado, garganta bem ruim, mas graças a Deus estou de pé. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem, uma mensagem de ensino, uma mensagem que pode mudar a sua vida a partir de hoje ou a partir do momento que você tiver contato com esse vídeo. Mas de antemão já quero agradecer a você que está inscrito, você que está tendo contato da primeira vez, a primeira vez que você está acessando este vídeo, este canal. Esteja bem-vindo, fique à vontade para se inscrever, para compartilhar esta mensagem do canal na Casa do Pai, com o propósito de anunciar a mensagem de Cristo até que ele venha. Amém? Canal simples, objetivo, mas com o poder da palavra de Deus que é o principal que nós precisamos para nossas vidas, para os nossos dias, porque sabemos que os dias são maus, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Deus fiel, bom, misericordioso, longâmino, bondoso, compassivo. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera, que é o Espírito Santo. E o interessante que eu quero compartilhar com vocês é que às vezes vemos pessoas dizendo assim que Ah, o deserto vai acabar me matando no deserto. Estou vivendo um deserto. Ah, que de Deus. Deus não está comigo. Deus não está nesse deserto. O deserto, ele é um lugar onde nós passamos para nós sermos amadurecidos pelo Senhor, para uma maturidade espiritual ao qual o propósito o Senhor nos chamou para cumprirmos na terra. Todos os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. Moisés foi um. Se você pegar lá e ler Êxodo, Moisés estava no deserto com o povo, mas Moisés era muitas das vezes levado à parte para ter com o Senhor. E o Senhor moldar em Moisés um grande líder, como Moisés de fato foi. João Batista no Novo Testamento, primeiro ele foi para o deserto, depois ele saiu a pregar o arrependimento e batizar o povo. Está lá em Mateus 3. E também o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar isso depois dele ser batizado por João Batista. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, como forma corpórea, como uma forma de pomba descer sobre ele, ele também é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Só que aí que é o interessante, em momento nenhum, nesta passagem, tanto de Jesus quanto de João Batista, nós iremos ver Deus se manifestando. O que eu consigo ver e aprender é que Deus está em silêncio. Deus está em silêncio não quer dizer que Deus não está perto. Se eu não me engano, Mateus 28, 20, vai falar que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está comigo e está com você até a consumação dos séculos. É uma promessa. O fato de você estar passando por um deserto hoje não quer dizer que Deus não esteja perto. Mas Deus está querendo te ensinar, através do poder da palavra, do profetizar a palavra, você sair desse deserto amadurecido no espiritual e também com a sua fé elevada, subindo degrais na sua escada da fé. Por isso que é interessante que a gente vê que Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. E em momento nenhum, Deus se manifestou ali para direcionar Jesus em nada. E em momento nenhum vai mostrar ali enquanto Jesus estava sendo tentado. Isso tem que ficar claro. Anjos vindo socorrer. Mas nós vemos Jesus Cristo nos ensinar a vencer no deserto usando o poder da palavra, que é a Bíblia. O poder de profetizar, de liberar, na autoridade de Jesus Cristo, com o som do Espírito Santo de Deus que está em nós, o poder da palavra para mudar a situação. Então Jesus vence o diabo pelo poder da própria palavra de Deus. Então o deserto é uma escola para nos ensinar a manusear a Bíblia, a usarmos de fato com fé o que nós temos aprendido da palavra do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vence o diabo primeiro dizendo para o diabo, quando o diabo vira para ele e fala, diga para aquela pedra para se transformar em pão. Jesus responde para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele leva Jesus no lugar alto e fala, lança-se daqui sobre esse penhasco, porque está escrito que os anjos te sustentarão. Então Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois Jesus leva, Jesus não, perdão, depois o diabo vai levar Jesus ao mais alto pináculo e vai mostrar para ele todos os reinos da terra e vai dizer para Jesus, se prostrado me adorardes, tudo isso aqui será teu. Então Jesus vai responder também dentro da palavra, somente ao Senhor teu Deus prestará culto, somente a ele adorarás. Então depois disso, o diabo vai embora por um pouco de tempo, como está escrito em Lucas 4. E em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, vai dizer que depois que o diabo os deixou, os anjos vieram e serviram ao Senhor. O que eu aprendo também é que deserto tem um tempo para se iniciar e também um tempo para acabar. Mas isso vai depender da minha conduta ao passar pelo deserto, de entender que eu preciso vencer no deserto pelo poder da palavra e eu vou sair mais fortalecido. Voltando em João Batista, ele só deu as caras ali no meio do povo da Judéia, ali no meio do povo de Jerusalém, depois que ele passou pelo deserto, foi fortalecido pelo Espírito. Para ter a mesma capacidade, porque o seu ministério era um ministério grande, de exortação. Para ter a capacidade no Espírito Santo de poder ir e fazer aquilo que o Senhor outrora o chamara. Que era o quê? Preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele preparou o caminho para Jesus Cristo vir e continuar a boa obra. Então, esse deserto não veio para te matar. Ele veio para te amadurecer no seu chamado espiritual com Deus. Às vezes, no deserto, as pessoas vão embora e é necessário que elas se vão. Porque, da mesma forma, João Batista não foi levado para o deserto à toa. Ele foi levado para ficar sós com Deus, para sair do meio do povo que estava ali judeu, dos fariseus, dos saduceus. Para não pegar nenhum ensinamento que eles ensinavam. Porque muito eles falavam, mas pouco faziam. Isso os fariseus e os saduceus. Tanto que depois, quando João Batista vem pregar o batismo do arrependimento, os fariseus e os saduceus vêm para observar e ele pega e fala com eles, raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor produzir sobre vós frutos dignos de arrependimento. Então, esse deserto não veio para te matar, mas ele veio para te fortalecer. E seja em qualquer situação que você estiver passando, é o poder da palavra que muda o ambiente, a atmosfera espiritual ao seu favor ou contra. Então, é pelo poder da palavra é que nós iremos vencer o mundo espiritual, o mundo das trevas. O mundo onde os espíritos malignos também se manifestam para tentar atrapalhar o propósito e o projeto de Deus. Foi assim com Jesus. Foi tentado pelo próprio diabo no deserto. Então, não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você, mas pegue a palavra do Senhor e use ela com poder e autoridade, crendo, declarando para que o mundo espiritual das trevas ouça que a sua fé está firmada na palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Então, entenda, o deserto é um lugar para te amadurecer para o propósito grande que o Senhor tem para a sua vida. Então, não desanime no meio do deserto. Entenda que o Senhor está te ensinando a manusear e a utilizar a palavra de maneira correta, com autoridade, com poder, com chão. Aproveite esse deserto para se aproximar mais do Espírito Santo para aprender mais do Senhor. ao invés de dar lugar à murmuração. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque murmuraram. Era para eles fazerem uma travessia em 40 dias. Ficaram 40 anos por causa da murmuração. Murmuração atrai demônios, de maldições, atrasa aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. O propósito e o projeto, Deus não muda. mas até quando nós iremos vivenciar e conquistar no Senhor, isso depende de nós, da nossa conduta, de entender o processo e de entender principalmente que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Então, não fuja do processo e entenda também que o Senhor Ele está com você até a consumação dos séculos, mesmo que Ele esteja em silêncio. Porque se Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Amém? Então, que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem, compartilhe este canal. Estamos chegando quase aos 400 inscritos. Depois, parece que a plataforma do YouTube mudou um pouco. Parece que agora depois de 500 inscritos já podem fazer lives na própria plataforma. Então, que você possa me ajudar a levar a mensagem do Senhor até que Ele venha. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima. Forte abraço do canal Na Casa do Pai. estejam orando por mim que eu também estarei orando por cada um de vocês. Deixe aí embaixo também o seu pedido de oração. Interaja com a ferramenta do YouTube para que Ele também, a inteligência artificial, possa enviar os vídeos para outras pessoas e também eu possa conhecer mais um pouco do público que está me acompanhando. Porque é um prazer para mim estar orando por vocês, intercedendo pela vida de vocês. Isso é algo que o Senhor colocou em meu espírito desde 2009 quando eu estendi as minhas mãos e assentei o convite de Jesus para caminhar com Ele. O prazer de orar, de estar em comunhão com o Senhor e de estar orando pelo meu próximo. Amém? Forte abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.